Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio sobre os planos de saúde suspensos devido às reclamações de consumidores. Acompanhe a entrevista coletiva. Dr. Bruno Sobral, diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente está com áudio baixo aqui. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, esse é mais um momento importante, onde nós vamos apresentar o resultado do novo ciclo de monitoramento dos planos de saúde neste ano de 2013. Inicialmente, a gente gostaria de mostrar para vocês um pouco do panorama hoje do setor de saúde suplementar. Nós temos 1.513 operadoras no setor, 1.103 delas operando no setor de planos médicos hospitalares, 410 em planos exclusivamente odontológicos, 48,6 milhões de beneficiários em planos de assistência médica e 18,6 milhões em planos apenas odontológicos. Esses planos geraram uma receita no ano de 2012, 93 bilhões nos planos médicos hospitalares e 2,3 bilhões nos planos exclusivamente odontológicos. O crescimento do número de beneficiários, esse gráfico mostra uma evolução deste número de beneficiários do setor, desde o ano de 2000, a implantação da agência, 56% de crescimento no setor de assistência médica e um crescimento, um incremento ainda maior, nos planos exclusivamente odontológicos, que cresceram sete vezes ao longo desse período de 12 anos. Nos últimos anos, a agência tem intensificado suas medidas de fiscalização. Desde 2011, nós adotamos uma nova sistemática de monitoramento dos planos, a partir da edição da Resolução Normativa 259, que estabeleceu, a partir de amplo debate com o setor, com as operadoras do setor, com os órgãos de defesa do consumidor, se chegou a estabelecer prazos para a realização dos procedimentos, consultas e procedimentos dentro do sistema de saúde suplementar. Esses prazos vão de três dias para os exames mais comuns até 21 dias para procedimentos mais complexos. E criou-se um mecanismo para monitorar isso através da Resolução Normativa 259. E a gente, então, passou a, trimestralmente, fazer uma avaliação desses planos de saúde. E, no caso de reincidência daqueles planos que são reincidentes em ficar nas piores faixas, quando comparados aos planos com o mesmo tamanho, às operadoras com o mesmo tamanho, elas passam a ter seus produtos com a comercialização suspensa. Isso é uma medida de proteção aos beneficiários, é uma medida cautelar que a agência toma, no sentido de proteger aqueles beneficiários que estão naqueles planos ou produtos daquelas operadoras que estão sendo mais reclamadas com... e essas reclamações são procedentes. Então, além dessa medida, ampliando o conjunto de medidas de fiscalização, a agência ainda criou a obrigatoriedade da justificativa por escrito das negativas de cobertura, num prazo de até 48 horas, criou a obrigatoriedade das operadoras divulgarem as suas redes assistenciais nos portais das operadoras na internet, criou a obrigatoriedade das operadoras terem ouvidorias esse prazo, inclusive, para as operadoras maiores, termina agora em outubro, para que elas tenham ouvidorias implantadas para atendimento ao consumidor. E criou ainda um espaço da qualidade no portal da ANS, onde se pode ver o índice de reclamações da agência, que é atualizado mensalmente, além de uma série de atributos de qualificação das operadoras que tentam orientar este consumidor na hora de escolher, ou mesmo as empresas na hora de escolher, uma operadora e um produto para adquirir. Bom, este resultado que nós estamos anunciando hoje, ele se reveste de uma maior importância, porque ela é a primeira avaliação, é o término do primeiro ciclo de suspensão com os novos critérios. Nós fizemos uma ampliação do conceito da garantia de atendimento. Então, nós ampliamos o conceito de garantia de atendimento, que no primeiro ano foi apenas o monitoramento dos prazos máximos de atendimento, e passamos a observar toda a gama de negativas de cobertura feitas pelas operadoras. Então, a agência passou a monitorar todo esse conjunto, que incluiu, além dos prazos de atendimento, negativas baseadas no rol de procedimentos, em períodos de carência, nas redes de atendimento, em reembolso e em mecanismos de autorização para procedimentos. Então, toda uma gama, tudo aquilo que é envolto no sentido de negativo de cobertura do ponto de vista assistencial, passou a ser monitorado pela agência ao longo desse último ciclo que culmina agora com a suspensão de planos. Nesse sexto ciclo, é preciso dizer que nós adotamos essa metodologia a partir do quinto ciclo. Os primeiros três meses que se encerraram do quinto ciclo não gerou novas suspensões. Só para lembrar para os senhores e senhoras que nós só suspendemos aqueles planos que são reincidentes. Então, só se dá suspensão no sexto mês do monitoramento, ou seja, após o término do segundo ciclo. Neste sexto ciclo de monitoramento, neste sexto ciclo de monitoramento, foram registradas 17.417 reclamações referentes a 553 operadoras. Ao traçarmos a mediana das operadoras dentro das faixas dos beneficiários de cada conjunto dessas operadoras, nós encontramos que 21 operadoras tiveram um comportamento inadequado nos dois períodos, ou seja, no quinto e no sexto período. E, portanto, essas 21 operadoras vão ter, a partir de hoje, a partir desse anúncio de hoje, mas com efeitos a partir de sexta-feira, no dia 23, 212 planos suspensos. Outras seis operadoras que já tinham planos suspensos dos outros ciclos de monitoramento, elas permanecem com 34 planos suspensos, ou seja, somam-se os 212 planos novos que estão sendo suspensos aos 34 outros planos que já estavam suspensos. Esse próximo dado mostra um pouco do histórico das reclamações relacionadas à negativa de cobertura que entraram na agência nesses períodos de monitoramento. Nós temos observado um crescente nesse número de reclamações. Isso demonstra, antes de demonstrar uma piora no setor, demonstra um maior conhecimento das normas e os beneficiários buscando mais garantir seus direitos. É importante dizer que, nesse sexto ciclo, inclusive, isso foi apoiado por uma campanha publicitária do Ministério da Saúde, que incentivou os consumidores a procurarem mais seus direitos e utilizar o 0800 da agência. Então, isso foi uma medida importante que a gente considera nesse sexto ciclo, para mostrar, inclusive, esse crescimento na participação do consumidor, que hoje está empoderado, inclusive, na hora de contribuir para a suspensão daqueles produtos mais reclamados e que cometeram mais infrações com o consumidor nos últimos meses. Então, nós vamos fazer aqui um balanço. Nos seis ciclos de monitoramento, a medida já atingiu 618 planos de saúde de 73 operadoras, por descumprimento desses prazos e por negativa de cobertura. E protegeu 7,9 milhões de consumidores. Para a agência, isso é o mais importante. É a proteção que ela deu para 7,9 milhões de consumidores. Ou seja, as operadoras têm que atentar para melhorar o atendimento desses produtos onde estão esses 7,9 milhões de consumidores. Isso representa proteção para 16,3% do total de beneficiários em planos de assistência médica no Brasil. Com o anúncio de hoje, restarão 246 planos de saúde de 26 operadoras suspensos. Então, esse é o balanço desse momento. Passo próximo. Uma outra questão que para a agência é muito importante é que algumas operadoras que estavam com seus produtos suspensos, na avaliação desses últimos meses, elas conseguiram se recuperar. Então, a agência está, nesse momento também, reativando 125 planos de seis operadoras que estavam suspensos até a divulgação do quinto ciclo. Ou seja, várias operadoras e produtos, planos de saúde, tiveram um comportamento adequado. Ou seja, elas se mostraram no sentido de melhorar. E alguns desses planos não tiveram reclamações nos últimos seis meses. Outros não tiveram reclamações nos últimos três meses. E, por isso, a agência está reativando a capacidade de venda desses produtos específicos que vocês também vão receber a listagem. E, das 17 operadoras que estavam com suspensão decretada pela agência, após a divulgação do quinto ciclo, neste sexto ciclo, nós observamos que dez já saíram do mercado, ou seja, saíram de forma organizada do mercado. Essa lista também vocês vão receber. Quatro estão em rito de direção técnica. E três estão em fase de implementação de um plano de recuperação de melhorias para os beneficiários. Passo próximo. A agência tem investido fortemente na mediação de conflitos. Esse sistema chamado de notificação de investigação preliminar, onde o consumidor que apresenta uma queixa tem a oportunidade de que sua demanda seja resolvida pela operadora em até cinco dias úteis. E nós temos observado, por parte das operadoras, uma resolutividade importante desses conflitos. Ou seja, a agência tem mediado este conflito e nós temos índices, neste último trimestre, que apontam para 81,9% de resolutividade desses conflitos, quando a gente analisa negativas de cobertura. Ao todo, foram 33.567 notificações. Destas, 27.491 foram resolvidas via mediação de conflitos. Passo próximo. Bom, é isso. Nós nos colocamos à disposição. Passamos a palavra para o excelente senhor ministro Alexandre Padilha. É a verdadeira situação divulgada ou é retirada de plano de recuperação? Não, toda vez divulgo o resultado também, da questão de retirados ou não. Gente, a gente só... É só isso, mas vai abrir para frente e pode após a palavra. Enio e Jurandir, vocês querem falar? Jurandir, quer falar? Pessoal, bom dia a todos. Eu queria só o ministro e o doutor André. Parabenizar pela transparência e pelo cuidado de vir até aqui mostrar esses dados. Eu fico animado pelo seguinte. O Sistema Único de Saúde, ele tem tido o cuidado de atuar de maneira eficiente. No entanto, quando você não tem as operadoras, na verdade, funcionando corretamente, ele apena o sistema. E, às vezes, duplamente. A primeira, quando o governo dá subsídio aos planos de saúde, já em torno de mais de 15 bilhões de reais por ano. E a segunda, quando os planos não atendem e se isso ocorre no SUS. Eu acho que o Luiz Padilha, nesse instante que ele traz para cá, essas explicações, ele dá às pessoas as informações necessárias para que você possa fazer essa avaliação. Portanto, doutor André, eu acho que o senhor está no seu papel e eu espero que a gente consiga dirimir, na verdade, algumas dúvidas e alguns duplos sentidos que tem nas agências de saúde. O SUS, na verdade, ele tem cuidado dos seus pacientes e espera que as operadoras também façam o mesmo consigo. Portanto, eu queria parabenizá-lo por esse ato. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Para nós, o anúncio de hoje, ele é um anúncio, é um marco importante no ciclo de monitoramento que foi criado pela ANS, Ministério da Saúde. Iniciamos em janeiro de 2012, a partir das resoluções que nós construímos ainda em 2011, depois de uma ampla consulta pública com órgãos do consumidor, operadoras de plano de saúde. E esse, o de hoje, é um marco importante nesse ciclo de monitoramento por uma série de questões. Primeiro, que mostra a importância da participação do usuário e do consumidor. Todo esse ciclo, a metodologia do ciclo de monitoramento, criada pelo Ministério da Saúde, pela ANS, ela está baseada na informação feita pelo usuário, aquele que quer o atendimento. Desde o começo, nós buscamos reforçar o papel do cidadão em fazer a queixa, registrar a queixa, registrar essa queixa na ANS. É a partir dessa informação que nós vamos monitorar o cumprimento dos prazos ou a negativa de atendimento e poder suspender os planos de saúde. E esse crescimento contínuo nas queixas, sobretudo o maior crescimento nesse segundo ciclo de monitoramento desse ano, no segundo trimestre desse ano. Sobretudo depois da campanha que foi feita pelo Ministério da Saúde, reforçando não só o contato da ANS, o 0800 da ANS, mas o 136 do Ministério da Saúde, que é um número já mais conhecido pela população. Foi decisivo para que a gente pudesse ampliar a participação da população e com isso temos um dado cada vez mais preciso sobre o não cumprimento do prazo e a negativa de cobertura por parte dos planos de saúde. O segundo é a primeira vez que nós suspendemos o direito de venda dos planos com a metodologia que inclui a negativa do atendimento. Por isso, esse é um marco importante. Ao longo de todo o ano de 2012, pela primeira vez nós fizemos suspensões do direito de venda do plano. O plano não podia vender para mais pessoas se não atendesse o paciente usuário no prazo correto. Percebemos ao longo do ano de 2012 que tinha algumas situações de negativa de atendimento, negava fazer aquela cirurgia, negava fazer aquele exame sem justificativa da negativa e muitas vezes ganhava o tempo, o prazo, postergava o prazo e com isso não era punido pelo não cumprimento do prazo. Por isso que nós incorporamos desde janeiro desse ano de 2013, além de não cumprimento do prazo, se tem a negativa, nega que vai fazer aquela cirurgia, aquele exame, diz que está em situação de carência. Se não tiver justificativa para essa negativa, passou a contar no monitoramento. Então, esse é o primeiro ciclo de divulgação de suspensão do direito de venda também por negativa de atendimento. O que nós estamos dizendo claramente é que esse plano de saúde não pode vender para mais pessoas, ganhar recursos com mais pessoas, enquanto não atender de forma adequada as pessoas com quem ele já tem contrato. Então, a defesa do usuário de hoje, além de uma medida pedagógica para os planos de saúde e a publicidade desses dados é fundamental. Não sei se todos tomaram conhecimento, alguns dos grupos tentaram, inclusive, entrar na justiça para impedir que o Ministério da Saúde, a ANS, divulgasse esses dados. Nós derrubamos essas tentativas de eliminar, essas tentativas de eliminar foram negadas pela justiça. Alguns grupos das operadoras, representações das operadoras tentaram entrar para impedir a divulgação. Nós acreditamos que a divulgação desses dados, além de pedagógico, além de reforçar ao cidadão que aquela queixa que ele registrou é importante, está sendo levada em conta pelo Ministério da Saúde e pela ANS, faz também uma comparação na sociedade, no mercado, no usuário, nos órgãos de defesa do consumidor, sobre quem está cumprindo o prazo, quem está cumprindo o atendimento da forma correta, como deve ser cumprido. Eu queria só, é importante a gente esclarecer, aquelas informações que o doutor André passou aqui, de operadoras que foram recomendadas saírem do mercado, elas não estão saindo do mercado por conta do cumprimento do prazo ou da negativa de atendimento. Essa não é uma punição, é a punição de retirar do mercado, não é uma punição desse ciclo de monitoramento. Elas estão saindo do mercado por outros motivos, ou questões fiscais, viabilidade econômica, ou seja, outros. Então, tem operadoras que, além de estarem com seus direitos suspensos pelo monitoramento do atendimento, tinham outros problemas ou fiscais, ou econômicos, ou administrativos, que estavam com direções técnicas e fiscais da ANS, e a recomendação para sair do mercado é por conta disso. A punição, além das multas, a principal punição desse ciclo de monitoramento é a suspensão do direito de venda. Nós estamos cientes e muito convencidos que é a punição que tem um resultado mais rápido para o consumidor, porque ela mexe na rentabilidade das operadoras, mexe de imediato na sua rentabilidade. É uma punição rápida, não depende de procedimento administrativo, procedimento na justiça, que muitas vezes pode demorar para ter a punição, ou também questionamento na justiça de multas aplicadas. Um terceiro dado que, para nós, é um marco importante desse ciclo de monitoramento, que é o crescimento da capacidade da ANS em resolver o conflito para o usuário, sem precisar abrir um processo administrativo para isso. que é esse 81%, mais de 81%, 81,4% dos conflitos resolvidos através do contato, da mediação pela ANS. Isso é muito importante para o paciente, porque, às vezes, um conflito resolvido só depois de um procedimento administrativo, com questionamento na justiça, pode demorar um período maior e o paciente não ter o seu problema resolvido de saúde. Quando a ANS consegue fazer a mediação do conflito, mais de 81% das queixas de não atendimento, de prazo do atendimento, foram resolvidas antes de se começar um procedimento administrativo, isso é muito bom para o paciente que está esperando para fazer a cirurgia, esperando para fazer o exame, esperando para fazer o seu atendimento clínico. Aquilo que foi resolvido dentro do prazo estabelecido, não conta para o monitoramento de suspensão. Aquilo que foi resolvido depois do prazo, conta também como ponto para o monitoramento do não atendimento. O dado, o doutor André já deixou claro, são 21 operadoras, mais de 200, são 212 planos suspensos, 4,7 milhões de usuários. Essa é uma medida que protege quem é usuário daquele plano, os 4,7 milhões, mas protege o usuário do mercado como um todo, porque faz com que as outras operadoras tenham preocupação em se reorganizar, se preparar para atender bem as pessoas. Como foi a primeira vez que nós incluímos também a negativa de atendimento como fato para suspender o direito de venda, nós sabemos que isso obriga uma reorganização das operadoras de planos de saúde para dar conta, não só do prazo, mas também para só negar aquilo que pode ser negado. soma-se a isso aquela regra que nós estabelecemos, que tem que a negativa ser por escrito, assinado, ou seja, um conjunto de ações que nós estamos fazendo para proteger o consumidor. Um quinto dado que eu quero sempre reforçar, porque a gente considera essa uma medida pedagógica, que será constante, permanente, é assim mesmo. É isso que vai criando uma cultura de três em três meses, nós vamos fazer o ciclo de monitoramento, divulgar. Ficamos felizes que a Justiça deu a vitória para o Ministério da Saúde para a INES para poder divulgar o resultado desse monitoramento. E essa é uma medida pedagógica também, porque mostra que algumas que estavam suspensas se reorganizaram, mudaram o telemarketing, contrataram mais rede, contrataram mais médicos credenciados, e, com isso, voltam a ter o direito de venda autorizado. São 125 planos em seis operadoras. A gente só queria reforçar, o Ministério da Saúde apoia integralmente a INES, a presença aqui é para dar todo o apoio institucional à direção da INES na manutenção desse ciclo de monitoramento e, sobretudo, em reforçar a participação do conjunto da população, a queixa que o usuário faz, a preocupação que ele tem, que o protocolo da INES é decisivo para esse monitoramento. É a partir da queixa do usuário, valorizando a queixa do usuário, que nós avaliamos a operadora e fazemos medidas de suspensão do direito de venda para não permitir que possam incorporar mais pessoas enquanto não atendam de forma adequada as pessoas com quem já tem contrato. É isso e a disposição das perguntas. Bom dia, ministro Joana, da Folha de São Paulo. Tenho duas perguntas. Aumentaram as possibilidades de punição a depender dos problemas apresentados pelas operadoras, não é só mais o prazo. E aumentaram também o número de pessoas reclamando. Mas caiu o número de suspensões e operadoras com planos suspensos. No passado, foi 2,68, 3,01 e quase 40 operadoras. Então, eu queria entender como é que se explica isso. E a outra pergunta, para ver se eu entendi bem, nesses seis ciclos de monitoramento, a suspensão do plano atingiu, vamos dizer, protegeu, como vocês estão falando, 16,3% dos usuários. Não é isso? Que, enfim, é uma parcela pequena dos planos. Então, eu queria saber se a avaliação do governo é que, de forma geral, a maioria dos planos atende plenamente às pessoas. Bem, obrigada. Joana, a primeira questão é a distribuição das reclamações. Na verdade, a gente suspende as operadoras, suspende os produtos das operadoras que são reclamados. E que esta reclamação gera uma procedência, toda reclamação que gera a suspensão daquele produto. Mas é importante que houve, então, uma distribuição dessas reclamações por um número menor de produtos. E é interessante observar que alguns produtos que tinham sido reclamados com procedência ao longo do período, eles passaram a não ser mais reclamados. Isso foi o que ocorreu com esses 125 planos que estão sendo recuperados, nesse momento, no seu direito de venda. Então, é preciso dizer que a agência capta as reclamações procedentes de cada um dos produtos das operadoras. E, da mesma forma que a gente suspende, a gente passou a reativar os produtos daquelas operadoras que não estão sendo mais reclamados. Ou seja, as reclamações, então, para responder, elas estão se concentrando mais em alguns produtos de algumas operadoras. Isso mostra que algumas operadoras estão fazendo movimentos adequados no sentido de melhor atender os seus beneficiários, certamente porque estruturaram melhor as suas centrais de atendimento ao consumidor, suas centrais de relacionamento e suas redes assistenciais. A expectativa, o que está se mostrando, é isso. Isso também tem importância para a sua segunda questão. A gente acredita que esta medida mais dura, mais rigorosa da agência, contribuiu para uma mudança de comportamento do setor. E é por isso que a gente tem observado uma diminuição do número de operadoras que estão sendo atingidas pela medida. Ao mesmo tempo, isso, como disse o ministro, tende a melhorar o setor como um todo. E é por isso que a gente entende que estamos no caminho certo. Esse caminho é irreversível da cobrança da agência para que as operadoras tenham uma postura mais adequada, cada vez mais adequada, em relação às demandas que são trazidas pelos consumidores. Deixa eu só falar uma coisa, Joana. Primeiro, aumentou o número de pessoas para o Ministério da Saúde e para a INS, mostra, em primeiro lugar, que a campanha publicitária de divulgação desse método, desse monitoramento, teve um impacto importante na população para que a população esteja mais informada ainda desse monitoramento e dá do quanto é decisivo ela fazer a queixa junto à INS, que é isso que é valorizado na avaliação do monitoramento dos planos de saúde. Então, a campanha foi importante. Mas é importante a gente ver também que, mesmo com o crescimento do número de pessoas que fizeram queixas, aumentou em números absolutos e percentualmente a capacidade da INS em resolver o conflito. Nós tivemos, no ano passado, as NIPs chegavam a quase 80%, que já foi um crescimento importante. Agora, nós chegamos a mais de 81% com um universo muito maior, com um crescimento muito importante. Então, teve aumento proporcional em números absolutos da INS da capacidade de resolver o conflito. Isso faz com que, quando o conflito é resolvido no prazo adequado, isso não conte para o monitoramento. Ou seja, está aumentando o número de pessoas fazendo queixas. Isso é muito positivo, porque mostra que as pessoas estão acreditando no ciclo de monitoramento e aumentou a capacidade da INS resolver o conflito no prazo adequado, ou seja, atendendo de forma correta a população. O papel da INS não é só suspender o plano de venda de plano que não cumpre aquilo para o paciente. É, sobretudo, conseguir intermediar o conflito para ajudar o atendimento o mais rápido possível. Isso mostra também que, ao longo, todo monitoramento, você tem que ter uma certa tendência histórica para ver o comportamento do mercado, do setor, para você fazer uma avaliação mais precisa sobre essa mudança. Então, como nós estamos mantendo o ciclo de monitoramento, a publicidade, a divulgação, isso vai criando um importante de reorganização. É importante também ver que, ao longo do ano passado, oscilou, às vezes, a quantidade. Nós já tivemos mais planos suspensos em alguns monitoramentos, mas com menor número de usuários. Às vezes, a gente tem um número menor de planos suspensos, mas com maior número de usuários. Então, é importante também comparar com o número de usuários protegidos com a suspensão. E, em relação à sua segunda pergunta, para o Ministério da Saúde e para a INS, nós só vamos falar que estão funcionando bem os planos de saúde quando não tiver queixa nenhuma, quando tiver zero de queixa. Só vamos ficar felizes o dia que tiver zero de queixas. Esse ciclo de monitoramento, ele registra a queixa, resolve a maior parte dos conflitos. As queixas têm pesos diferentes para o monitoramento. Então, o fato de um plano de saúde não ter sido suspenso nesse momento, não significa que ele não tenha tido nenhuma queixa. Vocês viram, foram registradas queixas de mais de 500 operadoras. 533, né? 533, 500 e... Foram mais de 500 aqui, fechando. Tivemos queixas de 553 operadoras. 553 operadoras. Algumas são queixas pontuais, que têm um conflito resolvido. Não necessariamente uma queixa leva à suspensão do direito de venda. A metodologia pega a quantidade de queixas, a reincidência. Então, para o Ministério da Saúde e para a INS, só vai estar funcionando bem quando não tiver queixa nenhuma mais do usuário. Quando o usuário não precisar recorrer. O usuário precisando recorrer, nós achamos que foi muito positivo 81% dos problemas terem sido resolvidos pela INS, conseguir resolver o conflito, antes mesmo de ter que abrir um procedimento específico para a operadora. Bom dia, Nara Lacerda, Rádio CBN. Não ficou claro para a gente quantas foram as suspensões devido à negativa de atendimento? O senhor disse que são mais de 33.500 negativas e mais de 27.000 foram solucionadas. Dessas suspensões anunciadas hoje, quantas efetivamente têm relação com esse problema? Obrigada. Só para recapitular, na verdade, essa suspensão é fruto da avaliação de dois ciclos, do quinto período de monitoramento e do sexto período. Quando nós temos aí, nós estamos juntando todas as notificações de investigação preliminar desses dois ciclos. Então, as operadoras que estão sendo suspensas agora, nós traçamos uma mediana do quinto período, de acordo com o número de beneficiários de cada operadora, e nós suspendemos as operadoras que tiveram um comportamento de estar mais de 75% acima da mediana daquele determinado grupo. Isto no quinto período e no sexto período. Ou seja, a reincidência dessas operadoras é o que nós estamos mostrando agora. Essas 21 operadoras, elas reincidiram em estar com o comportamento mais inadequado dentre aquelas da sua mesma faixa, do mesmo número de beneficiários. É isso que nós estamos demonstrando nesse momento. É só uma coisa que é importante, quer dizer, a suspensão é a combinação da queixa de prazo não atendido e negativa de cobertura. Não existe uma suspensão só por negativa de cobertura ou uma suspensão só por prazo não atendido. O critério combina as duas situações, até porque o que nós percebemos em 2012? Às vezes, a negativa de cobertura era uma forma de não cumprir o prazo. Então, se negava a cobertura, aí até se responder a negativa de cobertura, o prazo já tinha passado. Então, é uma combinação. Não existe uma suspensão só por negativa e uma suspensão só por prazo. É uma combinação dos dois perfis de queixas. Uma coisa interessante, vocês vão perceber que mudou. Tem perfis diferentes de operadoras que têm planos suspensos. Isso pode ter acontecido pela introdução da negativa da cobertura, ou seja, de que alguns tinham se organizado para cumprir o prazo, mas continuavam fazendo negativas de cobertura sem correspondência correta, sem justificativa. E o fato de termos introduzido a negativa de cobertura pegou alguns planos, alguns produtos que vinham cumprindo os prazos, mas negavam a cobertura para os seus pacientes. É importante dizer que, reforçando isso que o ministro colocou, que aquelas negativas por prazo têm um peso 2 e as outras negativas têm um peso 1, reforçando a necessidade de atender e atender em tempo oportuno. Não é só atender, mas atender no tempo oportuno. Quem não atende à necessidade do consumidor no tempo que está estabelecido, tem uma penalidade adicional de 100% sobre aquela penalidade ali que está sendo computada. Na relação aqui com os planos de operadores, por que a Mico aparece no primeiro, sendo que tem uma quantidade de planos menor do que a Mio que vem em segundo? É uma... depende da... Ordem alfabética. Simples assim? Simples assim. Ordem alfabética. Bom dia, Simone, do Correio Brasiliense. Ontem, a Fena Saúde deu alguns dados de que a média anual de crescimento dos planos de saúde caiu de 4,9 nos últimos cinco anos para 2,7 em planos de saúde médica e, quando considerados convênios odontológicos, de 18,2 para 5,5. Vocês acreditam a esse novo monitoramento e a essas dificuldades que os planos de saúde... essa baixa de crescimento em função desse novo monitoramento feito pela ANS? Não, não acreditamos a isso. Na verdade, a observação histórica ao longo desses últimos 12, 13 anos da agência mostra que o crescimento do setor está extremamente atrelado ao crescimento do número de empregos. Se você fizer uma avaliação do CAGED, de empregos formais, você vai ver que as duas curvas são muito próximas. O número de empregos formais e o número de beneficiários que entraram no setor expressivamente maior nos planos coletivos empresariais, porque as empresas dão esses planos de saúde como benefícios aos seus empregados. Então, efetivamente, nós acompanhamos essa curva. Se houve uma diminuição do número de crescimento de empregos formais, nós temos um arrefecimento momentâneo do setor. O setor cresce no ritmo desses empregos formais. Giovana, da TV Globo. Eu queria primeiro só me certificar de uma coisa. A gente soma 21 operadoras com as seis que permaneceram. É isso? A gente pode dizer que, a partir de sexta-feira, a situação vai ser de 246 planos com 27 operadoras. São 26. Mas... São cinco. Não permaneceram. Seis operadoras e 125 planos que estavam suspensos voltaram a poder vender. Seis voltaram. É, mas é que apareceram seis. 125 de seis. Não, cinco operadoras permaneceram com 34 planos suspensos. Isso, isso. Não seis operadoras. Está seis, é? É. Onde é que está isso? Vamos ver. Vamos checar isso. Outras seis operadoras permaneceram... Não, é verdade. Vocês têm razão. Outras cinco operadoras permaneceram com 34 produtos suspensos. Certo. E aqui está contando com a Unimed paulistana que teve um retorno. E seis operadoras e 125 planos voltaram a poder ter o direito de venda. Então, na verdade, são 26 operadoras e 240 planos que permanecem suspensos. 246. 246, desculpe. 26 e 246. Isso. Isso representa 4,7 milhões de usuários. Isso. Agora, a pergunta é a seguinte. O Bom Dia Brasil de hoje mostrou uma dificuldade enorme de pessoas, a partir dos 59 anos, em conseguir aderir a um plano de saúde. Eles negam, dizem que pela idade não vão mesmo fazer. E outros pedem que essas pessoas façam exames preliminares para o plano aceitar, verificar, analisar se aceita ou não a adesão daquela pessoa. O que a ANS vai fazer com relação a isso? Isso é proibido, não é? Isso é proibido. As pessoas que estão tendo dificuldade devem procurar a agência, o 0800 da agência, o site da agência. A lei veda qualquer tipo de discriminação por idade. Então, se há uma discriminação por idade, essa operadora pode ser multada e pode ter penalidades maiores, adicionais, desde que comprovada essa prática. Inclusive, ritos de direção técnica e até a saída organizada do mercado, se isso é de forma reiterada e demonstrada nos autos de um processo administrativo que é aberto na agência. Então, a orientação é denunciar? É procurar sempre a agência. Na verdade, hoje é muito importante que essa demanda possa chegar na agência para que a gente possa tomar as medidas que o consumidor merece. Nós precisamos fazer com que a lei seja cumprida, esse é o objetivo da agência. Pedir exames prévios também? Não, pedir exames prévios pode, desde que essa não seja uma prática para o idoso. A operadora pode pedir exames prévios para toda a sua massa. Ela pode pedir exames prévios, mas ela tem que deixar isso muito claro. Isso, não para excluir. Mas ela pode ter como prática pedir exames prévios. Agora, não pode excluir ninguém porque o exame deu alterado. Também é uma outra questão que é importante ressaltar aqui. E aí, o que pode ser colocado é algum tipo de carência, algum tipo de cobertura parcial temporária ser estabelecido para algum tipo de restrição, mas momentânea. Só esclarecer que os casos onde existe pedido de exame, esse exame é pedido para efeitos de carência que é diferenciada quando tem uma lesão pré-existente. É só para isso. Isso não implica que alguém possa ser excluído do plano. Isso implica em um período de carência diferenciada, conforme a lei determina. Eu não sei se foi mostrado no Bom Dia Brasil, se tinha o nome da operadora e se foi colocado. Senão, a gente já pode, inclusive, aproveitar isso para fazer uma investigação. Eu não sei se a... Foi a Rede Globo? Você é da Rede Globo? Se a Rede Globo puder abrir esses números para a agência, os dados da reportagem, a gente já pode abrir uma investigação a partir disso. Ministro, Lisandra Paraguaçu do Estadão, eu queria fazer um parênteses para um outro assunto. Saiu hoje no Diário Oficial, dizendo que a presidente vai enviar um projeto de lei sobre o ato médico, mas não tem nenhum esclarecimento ali do que se trata. O senhor poderia explicar do que se trata, por favor? Você se lembra quando a presidenta vetou alguns artigos do ato médico, na própria exposição de motivos, já anunciava que o governo iria encaminhar ao Congresso Nacional um texto em projeto de lei, fazendo as imprecisões que existiam e garantindo que o diagnóstico nosológico e a prescrição terapêutica é um ato exclusivo do profissional médico, ressalvando aquelas situações que já tem o que pode existir nos protocolos do SUS. As grandes preocupações dos vetos que tinham eram, em primeiro lugar, nós defendemos que o diagnóstico nosológico e a prescrição terapêutica seja o ato privativo do profissional médico. É ele que teve a formação para isso. Mas isso não pode impedir o trabalho e a atuação multiprofissional de outros profissionais que têm um papel muito importante em diagnósticos e prescrições e protocolos já estabelecidos no SUS. Então, o texto que a presidenta encaminha estabelece isso claramente ao Congresso Nacional. Uma segunda mudança importante. Vocês se lembram que, do jeito que estava o texto original, que foi vetado, impedia, por exemplo, que qualquer outro profissional pudesse fazer acupuntura ou só poderia fazer acupuntura se fosse prescrita por um médico. Então, no texto que a presidenta encaminha, também se retira injeção de ato privativo de médico, portanto, permitindo a prática do acupunturista. Todos os procedimentos invasivos também se ressalva os protocolos que possam ser estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde. De dar exemplos muito concretos, que, quando a presidenta vetou, por exemplo, do jeito que estava o texto do ato médico, se uma escola encaminhasse, uma criança ou um grupo de crianças, para um fonoaudiólogo, para um psicólogo, esse fonoaudiólogo ou psicólogo poderia ser questionado na Justiça por estar recebendo uma criança, fazendo um diagnóstico, encaminhando terapia sem ter passado por um médico antes. Do jeito que estava o texto, poderia levar a esse debate judicial. A presidenta vetou o texto e encaminha para o Congresso Nacional deixar muito claramente, se tem protocolos do SUS que definem o papel das outras profissões de saúde, que esses protocolos têm que ser respeitados e não podem ser judicializados. Citar um outro exemplo. Um nutricionista que receba um obeso no seu consultório. faça um diagnóstico, prescreva uma terapia, receita, dieta, hábitos, ele poderia ser questionado do jeito que estava, poderia ser questionado judicialmente, se antes não tivesse tido uma avaliação de um profissional médico e a prescrição específica sobre isso. Terceiro exemplo, claro para vocês, é o exemplo da compultura. A compultura vem muito antes do que a medicina ocidental. Inclusive, aqui no Brasil, outras profissões reconheceram a compultura como prática antes mesmo do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Fisioterapia foi o primeiro a reconhecer. Tem vários profissionais de saúde que fazem a prática da compultura sem prescrição médica prévia. Do jeito que estava o texto do ato médico, se a presidenta não vetasse, poderia ter judicialização contra um profissional de saúde ou um computurista que faça a prática, receba uma pessoa sem ela fazer uma prescrição médica antecipada. E ressalvando os protocolos do SUS, também é muito importante para ressalvar situações muito específicas de saúde pública, como, por exemplo, o controle da malária. Nós só reduzimos a incidência de malária no nosso país porque nós treinamos enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, laboratoristas, a suspeitarem, coletarem o exame e começarem o tratamento antes da confirmação do exame. Isso poderia ser judicializado, ter algum questionamento sobre isso. Um outro exemplo é em relação à ranceníase, doença sexualmente transmissível, atendimento, acolhimento de urgência e emergência que segue o protocolo de Manchester, um protocolo internacional, onde o enfermeiro tem um papel já no serviço de urgência de fazer a classificação de risco do paciente quando chega no pronto-socorro, começar as primeiras condutas, do jeito que estava o texto do ato médico anteriormente, se a presidenta não vetasse, poderia ter um questionamento judicial sobre isso. Então, o projeto que nós encaminhamos para o Congresso Nacional, ele reestabelece, ele reconhece que o diagnóstico nosológico e pressão terapêutica é um ato privativo do médico, ressalvando aquilo que está estabelecido, que pode ser estabelecido pelos protocolos do Sistema Único de Saúde. E esses protocolos podem ser utilizados tanto no SUS ou em serviços privados, que possam seguir esses protocolos do SUS. Diagnóstico nosológico e prescrição terapêutica, ressalvando o papel de todos os profissionais de saúde estabelecidos em protocolos do SUS, que podem ser utilizados tanto no SUS quanto em serviços privados, podem utilizar esse protocolo. O projeto de lei ressalva isso, com isso garante, por exemplo, que uma escola que encaminhe crianças para um fonoaudiólogo, que esse fonoaudiólogo não seja questionado na Justiça por estar recebendo essas crianças, fazendo o diagnóstico, conduta terapêutica, sem ter uma prescrição médica antes. Isso protege um acupunturista que faça a prática da acupuntura sem prescrição médica. Isso protege psicólogo que receba pacientes no seu consultório, faça um diagnóstico de depressão leve, que não precisa de medicamento, faz uma psicoterapia, terapia sem uma avaliação, sem uma prescrição do médico anteriormente. Tudo aquilo que tiver em protocolos do SUS poderá ser desenvolvido pelo conjunto das profissões. Ministro, me parece que isso não vai resolver, vamos dizer, a polêmica do governo com os médicos. Me parece que eles vão continuar criticando e talvez ainda mais. Queria saber como é que o senhor acha que eles vão receber esse novo projeto do governo. Obrigada. O projeto do governo, em primeiro lugar, é importante, hoje tem um debate no Congresso Nacional, que se mantém os vetos que a presidenta fez. A manutenção desses vetos é o que impede, por exemplo, de um fonoaudiólogo, ao receber uma criança da escola, fazer o diagnóstico dessa criança, propor uma terapia, poder ser questionado judicialmente por isso. Quando a presidenta vetou, ela protege o papel de um conjunto de profissões de saúde que são muito importantes para a saúde da nossa população. Quando o governo encaminha um projeto para o Congresso Nacional, é para debater exatamente aquilo que o governo já falava anteriormente, que acredita que o diagnóstico nosológico e pressão terapêutica é ato privativo do médico, ressalvando o papel do conjunto das profissões. Nós estamos muito confiantes que o Congresso Nacional vai fazer um bom debate sobre isso, isso contempla aquilo que é decisivo para nós, fazer com que o conjunto das profissões de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, todas as profissões possam atuar em harmonia, em equipe multiprofissional, atendendo a população, tendo como principal preocupação cada um oferecer o seu conhecimento para atender bem a população. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.